Os Freitas... Bom, Vinícius, você agora tem a oportunidade de começar um jogo como titular, o Parata Fora, né? E você falasse desse confronto, projetasse aí o jogo contra o Coletiba no estado de Santa Cruz, o que você imagina que vai acontecer nessa partida? Boa tarde. Jogo importante, né? Um jogo de seis pontos, um jogo de duas equipes que estão brigando para conquistar essas duas vagas aí do acesso. Acho que vai ser um jogo importante, um jogo bem estudado e vamos trabalhar aí essa semana para conquistar os três pontos. Você acha que o acesso ainda é uma questão possível para o Botafogo, pelos pontos perdidos nas últimas rodadas, na inconsistência de resultados? Ganho, empato, aperte. Ganho, empato, aperte. Você acha que é possível mesmo o Botafogo ainda dar uma sequência de vitórias pelo acesso? O que está mais difícil para vocês hoje em dia? Para a gente perceber a sequência, né? O que se não faltou para a nossa equipe? Faltam sete jogos, 21 pontos a serem disputados, né? Conquistando sete vitórias, matematicamente você está na Série A, chega a 65. A caminhada é difícil. É uma caminhada difícil, a gente tem uma sequência de jogos que não é fácil, porém com muitos conflitos negativos. Temos quatro jogos em casa, conquistando essas quatro vitórias aí já... Já clarei muita coisa e daí... Vai chegar uma fase no campeonato que... Vai faltar três jogos aí, você vai ter a tabela mais definida. Hoje não dá para dizer mais. Como falei, a gente conquistando a vitória contra o Curitiba na sexta-feira, mas... Já vai dar uma clareada para o Botafogo. Você acha que a nota de corte esse ano é menor? No ano passado o Goiás subiu com 60 pontos. Você acha que esse ano é possível subir com menos de 60? Hoje o Garantino tem 62, a gente pode dizer que já subiu pela nota de corte. É bem provável, né? É só também ali na... Do segundo para baixo a diferença de pontos é muito pequena. O campeonato está muito disputado. Acredito aí que 60 a 65 pontos é... Pode até ser 59. Bem até aí a pontuação... Possa ser uma pontuação para acesso. Quantas vagas você vê que ainda estão abertas pelo acesso? Ah, no meu ver, duas, né? A do Atlético e o Curitiba, né? Se conta. E o Curitiba joga hoje. Então é um fator já também positivo para a gente que... De montar um pouco mais de gastar do que a gente na sexta-feira. Bom, você falou de duas vagas, né? Então a gente imagina que o Sport e o Bragantino já estão praticamente... Já na Série A 1. Série A do Brasileiro, de caso. O que que seriam os outros adversários? Você acha que realmente tem condição de brigar com o Botafogo pelo acesso? O Atlético Oriente e o Curitiba estão no G4. Mas aí tem uma sequência de tipos que estão ali, mais ou menos. O que você acha que pode dar mais trabalho para o Botafogo nessa briga pelo acesso? Cara, todo... Acredito eu que todas as equipes que tem 44 pontos pra cima tem... Tem chance já de subir. Como eu falei, vai depender da sequência. Quem for mais regular agora nessa fase final de campeonato vai conquistar o acesso. Como eu falei, a gente tem 4 jogos em casa. A gente tem uma tabela que não é fácil, porém... Vamos pegar o Bragantino já, no meu ver. Já vai ter o... Garantido o acesso. Aí, como vocês quiserem interpretar, pode ser um fator positivo ou negativo. Então, no meu ver, pode ser positivo. Como eu falei, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. A gente fazer o nosso dever de casa, a gente não depende de ninguém. O Vinícius, o que pode ser um fator que beneficia o Botafogo esse jogo do Curitiba hoje contra o Cuiabá? Quando o Botafogo enfrentou o Cuiabá, o Cuiabá vinha de uma semana sem jogar por causa do jogo contra o Figueirense, né? E agora o Botafogo fica uma semana sem jogar até pegar o Curitiba. O que pode ser fundamental, assim, favorecer o Botafogo nesse aspecto? O que pode ser mais de distância? Então, o Curitiba joga hoje à noite. É um jogo difícil, né, contra o Cuiabá. Acho que o fator positivo é que a gente vai estar descansado e eles vão ter uma viagem ainda para fazer. Vão jogar hoje à noite, vão ter uma viagem para fazer. Não, desculpa isso, óbvio. Mas a gente que é jogador de futebol, a gente vive ali criamente. A gente sabe que o jogador é desgastado não só fisicamente, mas mentalmente também, ainda mais nessa reta final. Jogos importantes. Então, não pode ser um fator positivo que a gente possa aproveitar, principalmente no primeiro tempo. O Vinicius, no jogo contra o CRB, no final da partida o Emerson Maria disse que o time jogou bem, criou oportunidades, mas não conseguiu concluir com uma eficiência, né? Então é que o Botafogo perdeu. Vocês estão trabalhando, intensificaram os trabalhos de finalização essa semana? O Goierson Maria tem dado bastante finalização, ou ainda não? Vocês estão aguardando? Sim, sim, o professor tem enfatizado bastante essa questão que a gente tem chegado no último terço e não tem tido tanta eficiência, né? Até um pouquinho de sorte também. A gente vem trabalhando e óbvio que aquilo que a gente faz durante a semana a gente chega na partida também faz. Então, essa semana ele tem enfatizado bastante esses movimentos ofensivos e espero que possa dar certo essa sexta ferente e possa continuar. Tchau, tchau.